Meu Deus do céu, olha isso, ai Deus grego, Deus grego, ah vai dizer que tu não acha nenhuma mulher bonita, não, nenhuma, atriz, mulher, nenhuma, não, ninguém, sério mesmo, tem sim, tuito, ah, obrigada Cleio, Fala quem é amor, agora fiquei curiosa, amor, você tá pensando que eu vou ficar chateada, pode falar quem é, tá, tá, Isis Valverde, ah, Isis Valverde, viu, nem doeu, fiquei chateada, não fiquei chateada, legal, amor, passa a blusa pra mim, pede pra Isis, Ô, tu viu minha chave, pergunta pra Isis, por que você não chama Isis, se ela aceitar, se não chamava mesmo, tem muita opção, Tchau Tchau Tchau